Agora vamos ao vivo para Macapá, no Amapá, onde o presidente Jair Bolsonaro visita a usina termoelétrica de Santana. Acompanhe com a gente. Acompanhe. Acompanhe também outra subestação, a de Santa Rita. As duas usinas serão responsáveis por 20% do abastecimento de energia no Amapá. O fornecimento de energia no estado começou a ser interrompido no dia 3 de novembro. Desde então, o apagão vem sendo investigado. A falha teria sido em um transformador que pegou fogo. Cerca de 70% da energia do estado chegou a ser restabelecida por meio de um transformador que foi recuperado. Desde então, as cidades passam por um racionamento de energia. O governo federal contratou 150 megawatts de energia emergencial de uma termoelétrica. E segundo o ministro Bento Albuquerque, a partir de hoje, o estado passa a receber energia. Ele disse também que a carga completa deve voltar ao normal até semana que vem. Ou seja, na próxima semana o estado volta a ter carga máxima. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou a liberação operacional em caráter excepcional de duas usinas termoelétricas para abastecer o Amapá que passa por problemas de energia desde o dia 3 de novembro, quando um apagão atingiu o estado. A contratação atende a uma determinação do Ministério de Minas e Energia, que autorizou a medida, de forma célere, excepcional e temporária, de geração de energia elétrica no montante de até 150 megawatts. Acabamos de ver a visita do presidente Jair Bolsonaro ao estado do Amapá. Ele foi à usina termoelétrica de Santana, que irá fornecer energia àquela região. E também, logo mais, ele visita a usina termoelétrica de Santa Rita. Acompanhe essas e outras notícias nas nossas redes sociais e também aqui na programação da TV Brasil. Até! Legenda Adriana Zanotto